Beleza galera, aqui quem fala com vocês é o Marcos do canal Guerra Gameplay Galera é o seguinte, eu criei esse canal aqui pra tá trazendo jogos de sobrevivência no canal aí E eu jogava bastante Last Day, mas eu comecei a jogar isso aqui, eu joguei faz umas 3 horas atrás eu baixei o jogo E comecei a jogar por um amigo meu me indicou esse jogo aqui e eu vi que ele era até melhorzinho Ele tem uma pegada igual a Last Day, mas ele é melhor que Last Day, que é o DOSurvival Esse jogo aqui tem bastante gente baixando ele na Google Play aí Ele saiu recentemente na Google Play, só que o problema dele é que ele não tem a tradução Ele não é igual a Last Day, ele não tem o português Mas a gente tá lutando ali no Facebook pra empresa tá trazendo a tradução dele aí Galera, eu comecei esse jogo aqui faz umas 3 horas atrás igual eu falei pra vocês aqui Eu fiz esse chão de madeira aqui e fiz alguns baús também Bastante até né, no começo do jogo Mas é porque eu gosto de manter tudo organizado galera, eu gosto de manter tudo organizado Um baú de madeira, outro baú de pedra e assim por diante E eu gosto de deixar tudo organizado, igual no Last Day eu tinha uma conta full E a maioria dos baús era tudo certinho, arma, roupa, tudo separadinho E esse jogo aqui galera, eu não conheço muito Eu tô com esses equipamentos aqui que eu peguei Eu dei uma farmada ali no level 1 já E eu peguei essas roupas aqui E peguei algumas coisas também Eu vou lá dar mais uma farmada com vocês aí Eu gostaria também que a galera deixasse nos comentários aí Como que eu faço pra abrir esse porão aqui ó, tá vendo? Que aparece uma chave aqui ó E eu não sei onde pega, se a gente vai farmar ela Se é nas áreas 1, 2 ou 3 Ou se vai aparecer uma missão pra ganhar ela, pra ganhar essa chave aqui Então quem já joga esse jogo faz tempo, vai deixar nos comentários aí Como que eu faço pra ganhar essa chave E eu tô curioso pra saber o que tem dentro desse porão galera Falar a verdade pra você Imagine pra você ver um porão, aqui no Last Day não tem porão na base Então eu pensei comigo, imagina se lançar um multiplayer aí E esse porão não tiver como invadir Só tem como invadir a base, entendeu? Eu acho que pode ser isso também Então a gente coloca uns baús ali dentro Onde tem, onde a gente coloca só coisa importante Só itens raros né Eu vou dar uma farmada com vocês ali no level 1 Já tô com, deixa eu ver, tô com o machado aqui E tô com um taco Preciso de madeira galera Então eu vou ali no, opa, que que é isso? Eu vou ali no level 1 Pra gente dar uma farmada junto Galera, a minha internet é meio lentra E me desculpe aí se demorar pra carregar Mas é até que tá indo rápido aí Do loading dele Pra ir no mapa Interessante esse jogo aqui galera Porque o gráfico dele é bonzinho A maioria das coisas é melhor do que o Last Day nele lá A única coisa que eu achei mais Eu achei interessante aqui também e difícil O zumbi, porque o zumbi da área level 1 Ele já vem com arma cara Ele vem com... Com a pá Ele vem pra cima de mim com a pá Eu falei, nossa um zumbi esperto assim Então a área level 1 aqui Eu já fui ali galera Eu conheci a área ali Pra mim ver se era difícil ou não Não é tão difícil assim também não Até porque a área level 1 né Mas é interessante Dá pra você pegar bastante coisa ali Eu tive pegando semente Tive pegando madeira Carne Dos viados ali E... Dá pra você farmar bastante aqui Inclusive eu achei até um... Achei interessante ali Um porão também que tem no level 1 ali galera Vou tá indo aqui Vamos Vamos com calma aqui Achei interessante um porão que tem aqui no level 1 já E esse porão Ele... Você entra dentro e tem umas coisas pra farmar também Eles já colocaram bastante coisa no jogo aí Por ser level 1 né galera Deixa eu matar esse lobo aqui Olha o gráfico do lobo pra você ver Opa, subimos de nível ali Olha o gráfico do lobo galera Eu vou colocar pra farmar automático aqui Porque... Essa área level 1 Ela é fácil Ela não... Não exige muito esforço E... Uma coisa também que eu queria Que a galera comentasse É que se você for Que nem no last day Eu abaixo Eu abaixo aqui ó Eu abaixo E... Quando eu pego o carinha pelas costas O dano é maior E nesse aqui eu não vi Eu não achei diferença no dano Eu acho que não tem isso aqui Olha lá ó Tá vendo? É... Mesma coisa de pegar pela frente Então... Esse esqueminha de abaixar aqui Não vou usar muito não Se o dano for a mesma coisa Aí não compensa né Vamos ver aqui Tá farmando Então galera O jogo é bastante interessante Eu peço que a galera se inscreva no canal E deixe seu like Que eu vou tá trazendo vídeo Todo dia deles aí Desse jogo aí galera E... É... Qualquer coisa que eu for fazer Eu vou trazer vídeo Eu vou tá jogando em off também Mas é... A maioria das coisas Eu vou trazer em vídeo As farmadas As missão E... Até mesmo se tiver boss aí Pra gente tá matando juntos aí Eu quero que a galera Deixe pra mim nos comentários também Se tem Uma espécie de bunker Igual no last day Ou fazenda Pra gente tá limpando E tá pegando itens melhores né galera Porque aqui eu comecei o jogo agora A única coisa que eu fiz Foi vir na área level 1 E fiz uma missão Do um... Do menininho A casa tava queimando E agora o menininho Tá lá na minha base Agora eu não sei O que ele foi fazer lá Se ele vai me ajudar futuramente no jogo Porque ele chegou lá E ficou com a mulherzinha na base lá Agora eu quero saber O que ele vai oferecer pra mim né De vantagem Porque ele tá parado lá Vamos tá farmando aqui galera Deixa eu ver o que ele já pegou Pegou bastante coisa já hein galera Tá vendo E eu vim mais pra pegar madeira Só que ele vai completar as 20 madeiras aqui Essas coisas aqui Nenhuma eu excluo Por quê? Opa tem alguém me batendo ali Apesar que ele já tá dando conta já Essas coisas aqui Nenhuma eu excluo Pra colocar madeira no lugar Por quê? Porque tudo você usa no começo do jogo né galera É água É couro Carne Então eu vou guardando tudo Eu pego as 20 madeiras As 20 madeiras Mas eu levo tudo que eu tenho direito aqui também De comida E pele De animais Tudo que eu tenho direito eu levo E vou enchendo os baús lá galera Vamos deixar a base Filezinha Vamos deixar a base tudo level 3 aí O único problema é que O pessoal tá falando que Quando sair o multiplayer Eles vai Eles vai resetar as contas galera Será que isso é verdade? Porque daí é complicado Você começar a jogar E deixar a base full Depois eles vêm resetar essa base né Mas o bom é que Você já tá pegando experiência né galera Tem que ir jogando Não vou deixar de jogar por isso Nossa Tem outra casinha aqui galera Isso aqui eu não tinha visto não Eu saí do mapa sem vir aqui galera Ele quebra as coisas Tá vendo? Que legal Ele quebra os móveis Olha esse zumbi galera O zumbi Zumbi aqui tá muito Muito evoluído hein galera Com arma e tudo mais Pá Normalmente os zumbis Os zumbis do começo Quando fizeram jogo de zumbis Meus zumbis era lentão Vinha bem lento Pro seu lado Sem arma nenhuma Agora já estão Tá vendo que tá dando uns lag aí A internet é meio Meio bugada Mas é A gente vai gravando galera A gente vai trazendo vídeo Pra vocês todos os dias E o importante é Eu não sei jogar também Mas o importante é Crescer junto com vocês aí E tem bastante galera Que sabe jogar Pra deixar a opinião de vocês aí A respeito do jogo E tá me dando dicas aí galera Nonde eu consigo armas Nonde eu consigo Itens melhores Entendeu? Matei ali Deixa eu ver esse bauzinho Que também Que tem nele Deixa eu ver Tá curto Tá curto Vou pegar tudo aqui Enquanto ele for pegando É sinal que Vai ter coisas Pra pegar ali ainda Porque tudo tem Completar 20 aqui Enquanto tiver Mais ferro Enquanto tiver mais pedra Enquanto tiver mais carne Ele vai pegando tudo galera Eu vou deixando Ele farmando ali E matando também Minha vida já foi um pouco ali Tirado abaixo Tá quebrando as coisas aí O bicho mete o facão Pra cima mesmo Mete o machado pra cima galera Segue a gente aí galera Se inscreva no canal aí Que eu vou trazer vídeo Todos os dias Eu vi poucos canais Desse jogo aqui Eu acho que eu vi Três canais Que tá trazendo Esse jogo aqui E os canais São bons também Só que eu vi Um canal lá A última vez que ele postou Um vídeo Faz uma semana atrás Né galera Eu vou Eu vou tá postando Todos os dias aí Porque eu vou pegar Firme nesse jogo aqui Eu vou parar Com os outros jogos Eu comecei a jogar Durango Também Mas não consegui evoluir Tem que ter tempo Naquele jogo lá E tem que ser Tem que ser muito esperto No jogo Porque o jogo exige Bastante coisa Que você Tem que ter tempo Naquele jogo Eu dei uma parada Mas é Vou tá trazendo esse aí No canal E vou tá evoluindo Com vocês aí Outro nível ali A gente subiu pro level 12 Basta esse nível Pega Beleza A gente vai voltar de novo Dar mais uma farmada Vou dar umas farmada Em off aí galera Mas as missões aí As coisas que eu não fui ainda Eu vou tá trazendo Junto com vocês aí No canal aí Pra gente tá fazendo junto aí E se eu morrer galera É porque eu não sei Jogar o jogo direito ainda Mas a gente vai ficando Pro no jogo aí Com o tempo A gente vai ficando bom Interessante a parte Bem né galera Ó as coisas aqui Que tem pra fazer Já liberei Opa Já liberei mais coisa Aqui ó A roupinha Será que é difícil De fazer essas roupas aqui Eu vou tá tentando Depois craftar Galera Deixa nos comentários aí Se tem como você limpar a área E parar de vir zumbi Tipo É você limpar a área inteira E depois você Você farmar ela Porque pelo que eu tô vendo aqui Sempre aparece um zumbi Ou um lobo Será que eles Eles continuam vindo Sabe Eu acho que não acaba O zumbi da área Porque sempre tem Um ou outro vindo Inventários Beleza galera Deu full ali Deixa eu ver Quantas coisas que eu consegui 20 e tal Ferro Consegui 9 Isso aqui é metal né Consegui isso aqui É cigarro Não sei pra que que usa Mas eu vou levar também Tá aí galera Beleza Esse foi o vídeo De hoje aí A gente farmou Level 1 aí Eu peguei bastante madeira ali Galera Se inscreva no canal E deixe seu like aí Pra gente tá trazendo Mais vídeos aí Todo dia eu vou tá trazendo Um a dois vídeos Por dia aí Do jogo Entendeu galera E vocês também Deixem nos comentários Lá onde eu consigo Melhores coisas lá É pra tá me ajudando No jogo aí também Que eu comecei agora Beleza galera Vou ficando por aqui Até a próxima Abraço